Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigieri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão mais de 200 poemas, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo e vamos ao poema de hoje que se intitula Os Dois Sábios. Dois sábios, antigamente, vivendo em mesma cidade, se odiavam de verdade. Um era ateu, o outro crente. Aconteceu, certa vez, de se encontrarem na praça e, perante a populaça, discutirem com a acidez. Argumentam quase em brasa se existem ou não deuses. Depois, com acres a deuses, cada qual vai para casa. Na noite daquele dia, o ateu procura o templo e se converte em exemplo de alma devota e pia. Pega o crente o catecismo, como a vida estranha o jogo, e o lance inteiro no fogo. Depois, abraça o ateísmo. Os Dois Sábios, este poema, faz parte de meu livro, 100 poemas que amei, publicado pela Mundo Maior Editora. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like e inscreva-se para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz. Amém. 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 Obrigado.